No mundo existe tanta tristeza, tanta aflição Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão Vem meus problemas solucionar e dar-me forças pra caminhar Sempre ao meu lado, no dia a dia, até no céu chegar Há neste mundo quem persegue crente por falar em Deus Mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu Se hoje sofrendo, chorando estou É porque um dia Jesus me amou E por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou Oh quantos sofrem, oh quantos morrem sem negar Jesus Oh quantos choram, por Deus imploram carregando a cruz Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz Existem tantos que por Jesus suportam muito mais E por amar-me jamais na cruz seu sangue E por amar-me jamais na cruz seu sangue